Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui, olha só, em mais um quintal maravilhoso da Dona Ana, aqui em São Miguel da Araguaia, para mostrar para vocês essas maravilhas da natureza, que eu sei que vocês adoram. Eu também amo, né? Mas quem sou eu para falar, né? Nesse canal nosso maravilhoso aí, que cada dia quero mostrar para vocês essas belezas únicas, né? Por exemplo, essa aqui é uma rosa do deserto de semente, e eu já expliquei nos outros vídeos para vocês. Quando uma rosa do deserto é de semente, como essa outra aqui também, elas não têm identificação. É o dono da planta que coloca aí uma ID nela, né? Lá em casa, normalmente, eu coloco as iniciais minha e do meu esposo em cada uma das rosas do deserto que eu tenho. E assim por diante, cada um coloca a inicial dos netos, dos filhos, dos sobrinhos, né? É maravilhoso! Essa aqui ainda não tem uma identificação, por isso mesmo é uma rosa do deserto de semente, ela não é enxerto. Como vocês veem aí, ela é uma pequenininha, tipo um bonsai, né? E aqui tem duas, assim, de sementes maravilhosas aqui na casa da Dona Ana. Olha, aqui, muita gente me pergunta, Ju, como é que é o nome dessa graminha que tem aí em cima dos vasos? Isso aqui é um bonsai, um bonsai não, perdão. Isso aqui se chama sedum, né, bonsai? É porque eu tô lembrando dessa planta aqui, gente. Mas isso aqui é um sedum maravilhoso, que eu até já mostrei pra vocês. Lá em casa tem desse amarelo, tem do verdinho e tem outros também de outras cores que eu quero mostrar pra vocês ao longo aí dos vídeos que eu vou colocar no nosso canal. Essa rosa do deserto aqui, muita gente vai falar que é enxerto, mas não é. A Dona Ana me explicou aqui. Ela é uma rosa do deserto de semente dela mesmo. As plantas dela aqui do quintal, algumas gostam de fazer autopolonização, né? Que ela mesma, quando cai a floração dela, vem aí com... Eu chamo aí de castanhas pequenininhas, eu chamo lá em casa, né? Cresce aí as vagens e faz autopolonização. Muitas das vezes também alguns insetos vêm, como você vê nessa rosa do deserto dela aqui, um bonsai pequenininho também de semente. Assim que cai a flor, né, como vocês estão vendo, cresce aí essas vagens maravilhosas. Tem outra aqui pequenininha também nascendo aí. Nesse caso aqui ela vai ter seis, seis vagens, gente. E eu tava olhando a floração dela aqui, é maravilhosa, é muitas flores bonitas. Eu vou mostrar de acordo aqui com o que eu vou mostrando pra vocês tudo hoje. É muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Essa aqui, ela deu uma podridão e ela tava me explicando que ela cortou, colocou na areia grossa e cresceu nessas raízes de alimentação. Que engrossou e virou aí essas raízes maiores. Ficou muito bonita mesmo. Eu gostei demais. É uma rosa que ela trouxe do Paraguai, gente. Ela disse que é linda, 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 mas infelizmente ainda não abriu pra gente ver essa beleza com ela, né? Essa aqui eu até expliquei pra ela. Coloca um pouco de farinha, de ovo aqui. Bate no liquidificador a casca do ovo, né? Joga aí. Eu jogo bastante mesmo em volta da planta e dá um resultado incrível. Tem essa outra maravilha aqui também. Olha só essas daqui. Eu sei que vocês adoram a singela, assim como a minha mãe também é apaixonada nessas rosas do deserto singela. Porque tem muita gente que aprecia, sim, as dobradas, as triplas, as negras, né? Mas nesse caso aqui elas, aquelas originais que eu digo, né? São as originais rosas do deserto mesmo. Que apenas ela fez alguns cortes pra crescer outros galhos, né? Mas ela fica... O bom dessas rosas singelas, como vocês estão vendo, que ela enche de floração. A da minha mãe, a da dona branca, dá floração o ano inteiro. Até já mostrei pra vocês as rosas da minha mãe. E outra coisa, teve uma escrita que pediu que eu passasse a mostrar aí o tamanho dos caldex, né? Das plantas. Então, olha só, que beleza. E eu vou também mostrar aí o tamanho das plantas em si. Olha só. Estão um pouco estioladas, igual a da minha mamãe, mas fica linda, linda, linda. Olha essa rosa aqui. E na borda é um rosa mais escuro. Muito bonito. É um arábico. Foi linha veludada, maravilhosa. Olha que linda que é, gente. Eu sei que vocês gostam. Um levantamento de caldex aqui em outro pote, hein? Imaginem. Aqui tem muitas bebezinhas que ela plantou. Olha só, que gracinha que ficou. As minhas também estão assim. Eu até tava explicando sobre o purgão nessa época. Olha só. O purgão é esse insetinho amarelinho aqui. O que fazer? Oxigenada volume 10. Coloca aí duas tampinhas e um litro de água. Assim que eu faço lá em casa nas minhas, né? Poverizo nas minhas bebezinhas aqui. Em cinco minutinhos tá tudo morto. Menos do que isso. Na hora eles já começam a ficar pretinhos. E como aqui no Goiás o sol é muito, muito quente, o que eu faço? Jogo água. Depois que eu vejo que estão todos mortos, né? Deixa eu fazer o zoom aqui pra você ver. Depois que eu vejo que tá tudo morto os purgão, o que que eu faço? Passo água pra lavar a água oxigenada, porque senão no outro dia queima bastante o sol aqui no Goiás, viu gente? É quente demais, demais, demais. E pra não judiar dessas bebezinhas, porque a resistência delas é muito fraca. Elas ainda são muito pequenas, né? Não é como uma adulta dessas daqui que eu tô mostrando pra vocês. Que é mais forte do que essas menores, né? Essas aqui eu jogo água oxigenada e eu não lavo de imediato. Eu deixo e no outro dia eu molho normalmente. Agora as pequenininhas, não. Essas aqui, essas bebezinhas, eu lavo sim. Depois de mais ou menos meia hora eu venho e lavo tudinho. Mas é assim também que eu ando fazendo lá em casa e andando muito certo nas minhas plantas. Dê só uma olhadinha nessa Black Swan maravilhosa. E ao lado dela tem a Viúva Negra. Olha só, eu coloquei essas duas juntinhas aí pra vocês terem uma ideia de como é a Viúva Negra. Essa Viúva Negra, lá em casa eu fiz uma polinização dela com uma cristata buquê maravilhosa, né? Que eu tô ali doida pra ver o que vai dar das sementes que eu estou germinando. E a Black Swan é essa perfeição aqui da natureza que vocês estão vendo. Olha só, lindo, né? Eu sou apaixonada tanto em uma, parece a Black Love, mas já mostrei pra vocês também em outros vídeos aí. Que a Black Love é semelhante a essa, mas assim a Black Love tem um charme a mais do que a Black Swan, né gente? E aqui do lado a Viúva Negra, né? Com todo esse charme maravilhoso. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa perfeição da natureza aqui. Ela é uma rosa do deserto de semente, que a Dona Ana cortou, né? Deu dois galhinhos aqui. E essa rosa tem um cheiro, vocês sabem que eu tenho uma queda muito grande por essas rosas do deserto que é perfumada. Porque foi assim que eu comecei a minha coleção, né? De rosas do deserto. Colecionando rosas de outros países, que tinham acabado de chegar no mercado. Com um perfume incrível. Cada uma tem, tem muitas pessoas que acham que os perfumes das rosas do deserto é igual. Mas eu não acho. Cada um tem um cheiro diferente. Igual essa rosa do deserto de semente aqui da Dona Ana. Gente, ela tem um cheiro incrível. Maravilhoso. Que eu não sei explicar assim em palavras o quanto ele é adocicado e gostoso. É bom de cheirar, você tá entendendo? Não é algo enjoativo. E outra coisa. Eu sei que muitos vão falar, eu tenho uma semelhante. Você sabe a identificação dela? Não, não tem. A Dona Ana ainda não colocou. É a Agatha. A Agatha, né? Ela colocou aqui o nome dela. Tá aqui, gente. Se chama Agatha. O nome dessa preciosidade aqui. Mas como só a Dona Ana tem ela, não tem jeito de ter em outras casas aí pelo Brasil afora, né? Não tem jeito mesmo. Olha só essa outra preciosidade aqui. Que lindeza da natureza. Ela diz que comprou lá em Goiânia também. E olha o charme que essa planta é. Olha essa daqui, gente. Dessa batata deitadinha aqui. Linda demais. Essa batata. Porque minha mamãezinha gosta de chamar batata nesse caldex. Lindo, né? Eu conheço pessoas aqui na minha cidade que amam trabalhar os caldex e fazer coisas diferenciadas. Essa aqui eu já mostrei pra vocês. Que é a Viúva Negra. Essa outra aqui é uma Patum. É aquela rosa bebê claro maravilhosa também. Que chama muito a nossa atenção, né? Olha essa outra preciosidade aqui. Gente, daqui a pouco eu vou estar mandando uns beijos aí pra todo mundo do Brasil. Que eu anotei aqui no meu caderninho da última vez. Só espera um minutinho que eu vou mandar. Olha só, gente. Essa aqui é uma cristata buquê. Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra vocês perceber aí, né? Essa beleza maravilhosa que encheu os meus olhos aqui de alegria e de estrelinha quando eu vi, gente. É uma buquê linda demais. Lá em casa tem um rosa desert buquê. E cada uma, né? Cada casa que eu vou é um charme diferenciado. Com certeza. Olha só. Deixa eu mostrar assim. Lindo, lindo, lindo. Tem duas cores nesse mesmo pé. Duas cores? Mas só um enxerto. Tem uma mais clara. Tem uma mais clara que essa. Tá vendo, gente? A dona Ana falando? Tem uma mais clara que essa ainda. Que é essa daqui, né? Que vocês estão vendo. Aqui é uma rosa do deserto de semente. Olha que linda. Tem essa vermelha aqui também. Olha só. Tava até eu vindo aqui mais cedo pra conhecer a dona Ana. Olha que maravilha. Lindo. Agora eu vou mostrar uma outra parte ali pra vocês. Que tem outras plantas também singelas. Mas muito bonita. Então vamos que vamos. Olha só essas outras plantas aqui, gente. Da dona Ana. Tudo planta que era semente dela. Que ela plantou, né? Ela fez uma poda aí. E tá aguardando a floração vir. Se for singela, ela vai fazer enxerto. Se não for dobrada, ela vai deixar aí. Porque ela tem essa coleção incrível de rosa deserto singelas, né? Mas é muito bonita e o melhor de tudo é ela mesmo. Ela que faz aí. Ela que colhe, né? As vagas dessas plantas que ela que faz a polinização dela aqui. E planta. E depois ela tá aí colhendo esses... No caso, né? Eu ia falar frutos. Mas não é frutos, né, gente? No caso aqui é flores, né? Lindas ainda. Essa aqui... Uai, Ju. Dois tipos de plantas numa só, não. Essa aqui ela não tá desbotada. Ela foi, né? A Berta tá abrindo aí agora de tardezinha. Aliás, ontem de tardezinha começou a abrir. Mas ainda não tá... Não foi desbotada pelo sol. Essa aqui já deve ter aberta alguns dias. Porque tem essa outra aqui. Que deve que foi de alguns dias atrás também. Uns três, quatro dias. E agora que começou a desbotar. Mas faz uma mescla maravilhosa, né? Essas cores, gente. Eu sou apaixonada. Mas muitos de vocês são porque nós somos amantes de rosa do deserto, né? Somos, assim, uma família linda desse nosso canal. Juliana Silva, Rosas do Deserto, que é nosso. Eu falo que é nosso porque vocês sabem que é nosso. Todo mundo aí. Eu amo quando vocês falam. Ju, faz um vídeo falando sobre isso. Ju, faz um vídeo mostrando essas coisas. Eu adoro quando vocês me dão ideias aí também de vídeos que eu possa estar fazendo, né? E eu também quero mandar um beijo especial aí para o Espírito Santo. Espírito Santo. Chapada dos Veadeiros, Tocantins. Rondônia, Morrinhos, Goiás. Para Joana de Carvalho, da Bahia. E também Alvorada, Tocantins. Quero deixar aí um beijão enorme, né? Para todos vocês. E finalizar nessa rosa do deserto de Galio aí, né? Ou Galia. Porque muitas das vezes gosto de me corrigir referente a isso. Então, essa rosa do deserto aqui, ó. Parece uma rosa do deserto de semente, mas não é. Isso aí foi um galhinho plantado na areia grossa. Que foi crescendo, crescendo, crescendo. E essas rosas do deserto que são de galho têm uma resistência incrível. O melhor de tudo é que elas florem praticamente o ano inteiro. As da minha casa, que minha mãe deu, que é de galha também, semelhante a essa daqui. E as que tem na casa da minha mamãe, vocês não acreditam. É floração intensa o ano inteiro. E essa aqui, o que eu achei interessante, é que o miolinho dela, né? Como vocês estão vendo, um é um pouco amarelinho e o outro é um rosinha. Na mesma planta. E ela tem um cheirinho também maravilhoso. E eu achei engraçado demais e diferente, né? Uma tem o miolinho rosinha e o outro amarelinho. Eu achei lindo, lindo, lindo. Muito diferente. Tem até um caju aqui, ó, pra participar aí também, que ele tá doidinho que eu mostro ele aqui. Olha só que delícia. Que maravilha da natureza, né? Pensa, eu amo fazer doce de caju. Eu sou apaixonada em caju. É suco, é doce nessa época. Aqui no Goiás é a minha época preferida aí, de tá coletando, né? Esses cajus deliciosos. Obrigada a todo mundo aí. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí